Olha eu aqui testando o Power World, o novo game que saiu no Game Pass aí, é só uma prévia, não é nada completo. Já baixei, instalei ali, tô jogando no Xbox Series X. Tá sem som porque não gravou na hora que eu tava... Ei, deixa o gato em paz! Não, ó, tá vendo? Já assararam da Dengue, já tão infernizando aqui, tocando fogo na casa. Então, tô jogando aqui o Power World. Na verdade, já gravei, né? Não tô jogando ao vivo, não deu errado lá. Então, é um game que é um RPG que mistura Pokémon com armas, com Minecraft. Ou seja, o seu avatar ali sai coletando materiais como madeira, fibra, pedra, aço. E você vai construir bancadas de oficina, aonde você vai construindo as ferramentas. Você cria currais de Pokémon, não sei se é Pokémon, os bichinhos ali, parecido com Pokémon. Você vai criando esses bichos, você vai reproduzindo, vai plantando, colhendo alimento pra eles, transformando em ração. E o seu avatar... Esse jogo aqui, ele é parecido muito com o Conan Exiles. Exiles, que é aquele game lá que você é o avatar do Conan. Você faz praticamente a mesma coisa. Você coleta materiais do ambiente. É um mundo abertíssimo. Você pode andar pra onde você quiser. E você vai coletando os materiais e vai produzindo ali. Investimenta, ferramenta, acessórios, armas, casa, moradia, né? É interessante, é legalzinho. Será que esses 10 minutos que eu joguei aqui eu achei legal? Ele foi lançado dia 19 de janeiro. E já tá lá no Game Pass, pra quem é assinante, eu sou assinante. Então, eu já tô jogando aqui. Eu não sei quanto que vai custar isso aqui, eu acho que vai ser carinho. E aí, ó, esse avatar genérico aí é o padrão do game, mas dá pra você modificar. Eu não modifiquei porque eu só tô olhando aqui, testando. Depois eu vou jogar mais sério. Nem capturou o som, porque eu configurei errado ali a gravação no Studio BS. Não tô jogando na televisão aí. Ele vai sair 1080x1090, porque é a resolução máxima que ele pega quando grava no Studio BS, né? Não sai em 4K, porque meu monitor não é 4K. A minha televisão é 4K, mas o monitor não. Então, aí, ó. O avatar não tem dano de queda, pelo menos nessa versão de apresentação aí. Mas ela se cansa, o avatar se cansa, conforme, ó, aquela barrinha branca do lado direito dele. Ó, você dá porrada nos Pokémonzinhos aí, nas galinhas. A galinha te ataca. Aí você coleta ovos desses bichinhos aí. Você constrói uma incubadora pra deixar os ovos chocando. Muito parecido com o Pokémonzinhos lá. Cole a madeira com X, coleta as pedras. Aí depois você consegue montar uma bancada igualzinho o Minecraft. Você monta uma bancada e vai produzindo os artigos ali. Mesa, curral, mesa de ração, mesa de banquete. Tá febre esse game aqui. Nem lançou direito ainda. Só uma, um demo, né? Uma apresentação. Ó lá, você pode dar porrada. Ó lá, conforme você dá porrada, vai diminuindo a barra ali de energia dela. Aí fica vermelha, fica fraca, ela não consegue mais se mover. Você tem que parar. Ó lá, tá coletando madeira. Cada porrada que dá, ele pega uma madeira. Fibra também. Aí você combina na mesa de bancada. Você combina fibra com madeira, com pedra. Sei lá, você faz um machado. Você combina lá 20 unidades de madeira com duas unidades de pedra. Vira uma bancada pra você produzir os instrumentos e por aí vai. Você coleta ovos pra você fritar e comer. Você consegue fazer uma horta onde você vai semear coisas ali pra você cultivar, se rega. E você pode pegar, capturar esses bichinhos que tem no cenário aí e utilizar eles aí da melhor forma possível. Você consegue deixar eles de vigia no seu terreno. Você consegue deixar eles reproduzindo. Você consegue deixar eles apagando incêndio ou regando a sua horta e por aí vai. Ou você pode levar ele pras batalhas também. Você tem lá umas pokebolas. Aí você pega os inimigos, você taca neles. Você chama, invoca os bichinhos. Infelizmente, e ataca o inimigo junto com você. Não é o meu tipo de jogo que eu gosto. Apesar que eu gosto do Conan Isles. Eu joguei bastante, é legal. Mas tá aí, ó. O seu inventário. Tá febre esse game aí. Tá todo mundo jogando que tem Game Pass. Já lançou no PS5? Não sei. Eu acho que já, né? Tá vendo aí? Você cria cerca, cria parede, telhado, porta. É igual o Minecraft. Idêntico. E você acende fogueira também pra você assar. Você faz um forno pra você assar comida. Pra criar ração com esses animais. E é mundo aberto. Não tem restrição. Você vai pra onde você quiser. Não tem nada que te impede aqui. Você pode explorar à vontade. Se você quiser nadar no mar ali, você nada. O mapa é grande. Não sei se é igual ao Minecraft, que não tem fim o mundo. Olha lá. Picareta de pé. Você tem que ter os itens. Você tem que ter a bancada primeiro. E pra fazer a bancada, você tem que ter ali 11 unidades de madeira, se eu não me engano. Você ataca os bichinhos. Os bichinhos te atacam de volta. E eles te dão dano. Bom, vamos ver qual que vai ser desse game aí quando lançar a versão completa. Você vai continuar no hype que tá. É o famoso Pokémon das armas. Pokémon Minecraft. Pokémon Conan Exiles. Fragmento de Paludio, que é um mineral dentro do game aí que você constrói coisas. E é isso. Vou ver se vai dar pra jogar online depois, se não for caro, né? Mas eu acho que vai ser um jogo tipo gratuito como... O Fortnite. E você vai comprando os itens, né? Hoje a tendência é assim. Olha lá, se você carrega muitos itens na sua mochila, chega uma hora que ela fica lenta e para de andar. Aí você tem que... Ou você constrói coisas ou você abandona os itens no meio do caminho aí para poder andar. Porque ela fica tão pesada que você consegue dar um passo de cada vez. É estranho demais, vai ficar lento. Aí as ovelhinhas. Legalzinho, vai. Dá pra passar umas horas se divertindo. Nas horas vagas. Claro, depois de fazer os seus exercícios, fazer suas caminhadas. Porque você não vai ficar só afundado no videogame também, né? Tem que cuidar do corpo também. Videogame é alienação, né? Vamos dizer assim. Videogame é alienação. Você se aliena do mundo exterior. Vai para o mundo fictício aí online, de fantasia. É bom. Faz bem. O que faz mal é você ficar 24 horas preso nisso daí. Viver sua vida só em torno disso. Aí te faz mal. Eu não. Hoje eu já fiz um monte de coisa. Aí eu peguei... Ah, vou mexer um pouquinho ali. Vou gravar mais um videozinho para o YouTube. E é tão prático aqui essas ferramentas no smartphone. Eu faço isso. Só baixo o vídeo ali. Cinco minutos já... Já faz... Já codifica ele. Já faz o call. Já coloca o áudio. Já era. Subo. Faz o upload. Já está tudo pronto. É isso aí, pessoal. Apresentei para vocês o Power World. O novo game aí que está sendo hype no mundo todo aí. Lançamento no Game Pass de janeiro. Lançado dia 19. Três dias atrás. E é isso aí. Vamos ver no que dá. E é isso aí. Fui. Acesse lá meu site. PNC.com Eu coloquei as lives ali. Porque eu fiz uma live ontem. Obrigado para quem participou. E também eu fiz um tutorial ali de como ativar os games que você compra no Eneba. Está super prático aqui. O meu tutorial é fácil. Rápido. Porque eu penei ontem. Que eu comprei o game do Eneba. Não sabia como ativar. E depois de muita pesquisa eu consegui descobrir sozinho. Então eu fiz lá. Qual o site correto para você resgatar a chave. Porque a VPN é coisa fácil. Qualquer um sabe como é que ativa uma VPN. E como pega o IP de outro país. E é isso aí, pessoal. Fui. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.